Vou tocando um pouquinho dessas coisas aqui pra vocês entenderem como foi essa trajetória. Então, lá no começo, era mais ou menos assim que o pessoal dançava. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É um pedacinho de cada coisa, de cada música, só pra galera curtir, hein? Olha como é que o pessoal dançava lá no início, hein? Olha como é que o pessoal dançava lá no início, hein? Nada ultrapassa a velocidade do amor Venha de onde vier, seja como for E nessa época eu nem sabia mixar assim Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Se no balanço das horas tudo pode mudar Se no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem, não Alguém lembra dessas aí, ó? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vince Abia minha eterna cunhada e irmã. E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira, mas não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Já não me preocupo se eu não sei porquê, às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer, eu vejo mesmo o que você. Tão correto e tão bonito, o infinito é realmente... Um dos deuses mais lindos... Posso deixar essa música tocar inteira, senão vai derrubar a live. Palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são distintas? Me disseram que você estava chorando e foi então que eu percebi como lhe quero. Olha só galera, uma coisa que eu vou pedir pra vocês aqui, a live tá bombando pra caramba todo sábado. Galera, comece a me mandar fotos aí de vocês assistindo a live ou videozinhos pequenos que sejam, que é muito legal. A galera semana passada me mandou alguns, eu sempre coloco nos meus stories, coloco no Facebook, WhatsApp, Instagram. Eu sempre divulgo aí e marco vocês lá, tá beleza? Agora não tem como eu fazer nada, só tem como mandar alô pra vocês que eu tô vendo a galera aqui e tocar música, certo? Eu não tenho como eu pegar as fotos. Mas, por favor, me mandem as fotos aí, que é muito legal pra eu colocar lá nas minhas redes sociais. Beleza, ó, estamos quase fechando aqui os anos 80. Daqui a pouquinho a gente vai, vamos falar da época da status no frigorífico. Alguém lembra dessa aí, ó? Joga o nome aí quem lembra. 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 Tchau. Tchau.